E aí pessoal, tô aqui com mais um vídeo, parei de fazer vídeo porque o meu tablet quebrou, tô com o celular da minha mãe agora, eu já tinha feito essa cara aqui, ainda eu pensei de fazer com o vídeo, mas eu nem tinha baixado o negócio. Minha piscina aqui gente, aqui ó, ali eu tô terminando ainda viu gente, aí gente aqui ó, aqui ó, eu dei da piscina, dali de cima, aqui tem um já de dinheiro né, aqui é o caracolito que eu gosto muito né, aqui, pra sentar né, sentei, aí eu não quero sentar, vou colocar, vou colocar na piscina, deita, relaxa, nada, nada, Olha o banheiro ali gente, eu fiz ali mesmo, porque não dá pra fazer negócio de... Aqui gente tem um negocinho E aqui ó, o negócio de comida, tô pouca comida aqui Vou vir aqui no meu quarto né, aqui eu não sei o que que eu faço ainda, porque aqui a cozinha já tem, já tem e tem a mesa, aqui já tem o quarto, aqui já tem o negócio de fazer comida E aqui ó, e aqui, ah, falta a sala, vou fazer a sala aqui então gente Eu faço a sala aqui E aqui ó, e ó, o cheiro Tem um negócio ali Tem um negócio ali, gente, eu vou lá E ver o que que é, que dali Tá cheio de ferro gente Oi Oi Oi, melhor do negócio não Vou matar isso daqui gente Não, não Não, não Sai Aqui né gente Tá muito caro tudo Então vamos atrás pegar isso daqui pra mim né gente Vou matar isso daqui Vou matar isso daqui, vou tentar né Será que dá? Gente E ele é do bem gente Eu pensei que ele era do mal E esse daqui Vem pra minha cara aqui né Vem 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 pra minha cara Vem Não me escuta gente Vou fazer aqui Praticamente ele apareceu do nada E aí E aí E aí Vou aqui do meu quarto Ver quando tem alguma coisa pra ficar lá com ele Pouca coisa E vou aqui Ixi gente Tudo que eu tinha foi tudo bom Vamos ver qual eu acho o carro que tá Ali É mais bom que tem a linha, né, gente? Ele não sai do lugar não, doido Vou dar uma empadada dele Porque ele sai do lugar Sai do lugar? Boa Essa meta me sai do lugar Vou ver, vou ver aqui o que que é mesmo Pode ser Pode ser isso, 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 isso Eu não tenho nada, gente, não tenho nada Eu achava alguma coisa, gente Tinha um cacto Não tem cacto Tinha um bocado aqui, gente Ao redor dessa casa Porque eu arranquei tudo Daqui Ó Daqui pra cá, gente Era tudo Isso daqui Tipo caverno É que eu tô terminando, gente Aí, ó Eu não tinha mais folha, gente Aí eu fui lá E fui tudo daqui mesmo Porque ele tocava com ferro, gente Porque ele tocava com ferro, gente Eu podia copar Eu vou matar esse cavalozinho, ok? Eu vou matar esse cavalozinho, ok? Pra dar um pouquinho aqui, né? Relatinho a água Tá sozinha também Eu vou vincar Vou vincar Vou ver que eu tô mais couro Tô sem couro, gente A madura não passou já ainda Devolveu o ferro, né, gente? Que eu tava devendo lá Deu de aqui, aqui, aqui Parei, então eu não vou querer mais Hum Eu já ia colocar isso, gente Um peco por menos não dá, gente Um peco Um peco Um peco Um peco Um peco Madeira aqui Madeira aqui, gente Um peco Um peco Um peco Um peco Um peco só eu que fiquei aqui agora, eu falei vou gravar um vídeo, já tá de noite, é hora de ir caçar, vou pegar aqui gente, vou pegar a armadura, alguma já tá agaçada viu gente, porque esse colete aqui, porque eu tinha pedido um bocado de coisa, aí eu fui lá e fiquei assim, e esse daqui gente, aí eu coloco esse aqui, esse daqui, coloco tudo aqui, aí aqui, coloco também aqui, aí aqui, coloco esse, 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 aí é aqui gente, o que que eu faço, meu carro de roupa, ah não pode, não pode ter todo o escudo também né, já é aqui assim, eu vou ir rindo gente, eu morro, eu morro, minha ou não? ou não é minha? por favor, ou não é minha? eu vou fazer gente, porque... o que? é porque ela já tá falando, acho que é minha tia já? tem que proteger o filme vergonha? qualquer coisa dela, é... alguém informata ele, eu ajudo ele minha gente é? é? é... ai tá bem aqui né gente? tem... e aqui não tem zumbi direito... eu não é? ouvi um zumbi... aqui, ah... aqui, eu nunca vi zumbi gente... aqui? Aqui, eu nunca vi zumbi, eu acho que eu vou dormir aqui e foi esse vídeo que eu fiz agora, eu vou tirar tudo, que eu não vou ficar com esse bichado aqui não. Aqui, 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 tira minha armadura, né gente. É minha tia, viu gente, é de novo, tem um ano aqui gente, já tem um ano, ela é novinha, e ela tá na minha casa aqui. Aí gente, foi esse vídeo Valeu o domingo